E um dia se atreveu ao olhar do alto Tinha o céu, mas não era o sul No cansaço de tentar Se existir, se é coragem, eu não sei Eu vou achar que eu não sou mal Exercita a paciência Para os custos de um privado Saída de emergência Eu vou achar que eu não sei como Exercita a paciência Para os custos de um privado Saída de emergência E um dia se atreveu ao olhar do alto E um dia se atreveu ao olhar do alto E um dia se atreveu ao olhar do alto Porque na scoita E um dia se atreveu ao olhar do alto Não era o tralante E um dia se atreveu ao olhar do alto E um dia se atreveu ao olhar do alto Stackhouse E os pulsos no final E os saíram devem de tomar Pelo chato e pra se tomar Hoje na paciência E os pulsos no final E os saíram devem de tomar Pelo chato e pra se tomar Pelo chato e pra se tomar Hoje na paciência Pelo chato e pra se tomar 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 Pelo chato e pra se tomar